Essa é a prova de que não precisa gastar muito dinheiro pra montar um carro realmente projeto. Porque roda suspensão não é projeto não, irmão. Isso aqui que é. Gastou pouco e montou um puta carro com pops and bangs. Eu prefiro chamar de pipoco, vai de cada um. Envelopado, roda tá lá larga, totalmente estilo Stance, com suspal e muito mais. Então, deixa aquele likezinho, curte o vídeo e segura essa intro pesada. E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael. A gente é daqui de Campinas e esse aqui é meu New Fiesta. Era da cor preta, a gente fez uma brincadeirinha e colocou roxo. De início ele tava com umas rodas brancas, aí agora eu coloquei, mudei pra cultura Stance. Ele tava mais racing antes, né? Tava mais racing, né? Que era aquela roda lá, não era? Era na pegada racing da pegada do... Aquela roda preta, aquela no Cipk, ó. Dá umzinho aqui. Pronto aí, ó. Tava com aquela roda e ele tava preto com aquela roda, é isso? Ele tava... Primeiro ele tava preto com roda original, depois eu coloquei ele preto com as rodas brancas, aí depois eu passei roxo com as rodas brancas e agora chegou nesse setup aqui que vocês tão vendo. E qual que é a sua pegada? Você fez pra mudar ou você sempre quis montar um Stance? Eu sempre quis. Desde moleque eu sempre brisei em Stance. Eu sempre curti carro com roda taluda, suspensão a ar, neon é uma coisa que eu quero colocar nele também. E tipo, aos poucos a gente foi construindo uma coisa do estilo que eu quero e tá chegando quase na perfeição pra mim. Bem sensacional. Esse é um 1.6? É o New Fiesta mexicano 1.6. Ele vem com 112 cavalos, se eu não me engano. A gente fez um remap com o pessoal da Torque One também, passamos no Dino, veio 111 cavalos de roda. Dá uma brincadeirinha legal com muito carro 2.0. Tenho amigos que tem Vectra, Sander RS, não consigo alcançar Sander RS, mas ando ali colado, então é bem divertido. Mas agora com esse tipo de roda é mais de esfilar mesmo. É verdade, eu tinha até esquecido, né? Esse carro, ele é preparado pela Torque One, que preparou aquele Jetta que tá sendo sorteado ali, ó. Esse Jetta que tá sendo sorteado, pera de que era a inscrição. Ele já é preparado lá também. Você colocou os Pops and Bangs aqui, né? Sim, sim. Que é o meu, assim, eu particularmente não gosto de falar Pops and Bangs, que é muito Nutellin. Eu gosto, dá uns pipocão, é, amor? É o, é o, a gente, de início aí, o Luber, a gente conversou, que eu sempre achei muito da hora os pipocos no escapamento. Aí ele falou, mano, dá pra fazer, vem aqui. A gente pegou, fez, a gente passou o mapa três vezes até chegar no acerto que tá hoje. E pipoca bastante, escapamento direto, é, desde o coletor até o fim. Boa, no inox? Não, não, escapamento normal. Caramba, caralho, né? Sim, é caro pra caramba. Não dá, não. Prefiro investir na estética. De roda você tá com o que, mano? Roda é rodeira. A gente usa aqui o pneu 205-40, ela é tala 8,5 full. É, pretendo colocar a... É, 8,5. Não pega demais não, mano? Quando tava na fixa pegava. Quando tava na fixa pegava. É, na ar ficou mais de boa que a gente regula a altura. Tanto que do outro lado ali, é, deu uma comidinha no envelope. Eu coloquei uns adesivinhos pra dar um desbarão. Mas, futuramente, quero trocar os pneus. Colocar 185-40. 185-40 pra ficar mais estrechado. Aí, você decidiu essa cor por quê, mano? Envelopou carro de berinjela, velho? Carro roxo, Need for Speed. É isso aí, sempre curti. Todos os meus carros em jogo sempre foi roxo. Então, eu falei, agora eu quero colocar na vida real. E foi. A gente fez o farolzinho aqui também, com o pessoal da Criative. Vinícius, meu parceirão. Colocamos película fumei e fizemos esse cilhozinho aqui, que o pessoal de Fiesta faz bastante. Você tá usando que material aí? O material é Autac, né? Caralho, o cara tá sendo patrocinado por mim, né? Pelas empresas. O cara tá com torno que eu me patrocino, meu Jetta é envelopado pela Autac. Aí, sempre brinca, né? Não pinte, envelope. Que, mano, é um custo-benefício muito bom, né? É um custo-benefício que você pode trocar, né? Depois você coloca o documento lá, fantasias, você coloca a cor que quer. E vamos valorizar o material nacional, mano. O material nacional é muito bom. O material nacional tem que ser valorizado, né? Sim, tem que ser valorizado. Tá numa fase mais difícil ainda. Sim. Que tom é esse que você colocou? É o purple. Ele é jateado. Ele é jateado. É, jateado. Tanto que ele tem umas pérolazinhas assim. No sol dá pra ver melhor. E pretendo mudar ele pra uma cor violeta. É um próximo setup que eu quero fazer nele. Você fez o chrome de LED, certo? Pelo que eu observei. Ele era cromado aqui, os pretos laterais. O retrovisor não. O retrovisor é a cor original dele. Retrovisor? Não é preto. É, retrovisor, maçaneta, cor original. Tanto que aqui, ó. A gente vê a cor original dele, ó. Acaba mentindo tudo. Acho que é verdade, ó. Ah, ele era preto mesmo, né? É. É aquele preto perolado da Ford. Aí a gente arrancou os cromos aqui da frente também. Na frente tem muito cromado? Na frente tudo isso aqui é cromado. Tudo isso aqui é cromado. A gente arranca porque eu particularmente não gosto de cromo. Acho que em alguns projetos vai bem. Mas no meu caso... Tipo, você pega, mano. Você pega carro... É engraçado o carro do Barba, né? O Barba já é alto, 1,80m. Você tem quanto, velho? 1,98m, mano. Cara, tem 2m de altura. Eu tô sentado. E sentado eu tenho 1,35m. O Barba tá tipo assim, pra que vocês não tão vendo. Ele tá aqui, mano, pra baixo e aí vira pra cima. Do nada eu faço... Opa! É... Tem muito carro com detalhe cromado que fica do caralho. Mas é carro, mano. Tem que ser muito específico, velho. E eu acho que vai muito de estilo também, né? Tipo, você quer um carro... Uma pegada mais elegante. Um carro mais assim. Eu acho que o cromado vai bem. Aí aqui eu quis arrancar tudo porque o início do projeto era ao black, né? Então ele já foi a fase ao black. Mas o cromado vai ficar sem cromado pra sempre. Aí envelopamos o logo Ford também. Pra dar uma escurecida. Tanto na frente quanto a traseira. Na traseira? É. Aí que foi onde a gente deu a comidinha na... Ah, mas deu um estilo legal no carro aí. Vai. E o carro, ele tem uma... É... O carro, ele tem uma temática, tanto no Instagram, que é pra ser do Coringa. Tem taseira do carro? Tem. Joker New Fiesta. Joker New Fiesta. Segue lá. O editor tá aparecendo aí, pau no poder, pra colocar. E tem o Carangona também, que é o grupo de vocês, né mano? É, Carangona aqui. Pra quem não conhece, em Campinas a gente tem um grupo Carangona que toda quinta-feira, uma quinta sim, uma quinta não, a gente faz uns encontrinhos legais aqui. A galera que curte uns aceleros, umas coisas assim, diferente. Encosta. Tá convidado. Aqui atrás, ah não, o símbolo que você também colocou só um... O símbolo, é. Aqui também era cromado. A gente tirou o cromado, envelopamos o símbolo. Ranquei o limpador, né? Limpador Delete. Limpador Delete. Nicolinha, chupa. Chupa, Nicolinha. Ô, velho louco. Vai ser bozo. E aqui a gente colocou o Why So Serious, né? A frasezinha do Coringa. E aqui os Brabo, de Campinas. E eu tiver que colocar os detalhes verdes, limão, pra ficar bem Coringa mesmo. Então, a pinça dele, tanto que se você vir aqui, bem lá no fundo, ela é verde. É mesmo, pode falar no dia a vista. Ela era verde. Ela é, né, na verdade. Só que, é, eu mesmo pintei. Comprei tinta PU, pintei. Eu lá em casa mesmo, ranquei as rodas, pintei. De boa. Não. Tranquilo. Isolamos a área e pintamos. Aí, com as rodas brancas, ficava mais aparente. Agora, com a taluda, nem aparece tanto. Que susto, pô, nego. Tu tá usando o quê? Suspensão é Tebão. Tebão. Futo é bom. Só que não é a sensorizada. Ela, a gente sofre um pouquinho, porque... Quer ver o controle? Você tá vendo sem sensor. O carro que você dá os aceleros. Sim. Ó, controlezinho bem simples. E é isso aí. Ô, Tebão. Eu sei que você me assiste, velho. Ajuda o menino aqui, mano. Vamos colocar um sensor pra ele. Pelo amor de Deus. O cara já tá com... Já tá com o envelopamento da Autark. Já tá com preparação da Torque U. Vamos dar uma força pra ele, porra. Mano. Você é corajoso. De verdade, já tá. Acelerar com o bagulho sem sensor. Às vezes tá meio tortinho. A gente fala que acelerar, mas é só em pista, essas coisas. E velocidade de boa também. A gente não ultrapassa muito, não. Só não, né? Nossa. Vamos pegar a seguragem de rir. Ó. Isso é Campinas. Isso é Campinas. Mano, olha. Oxi. Quinta-feira o bagulho fica doido aqui. Quem não conhece, vem. Quinta-feira é bom. Quinta-feira é bom. Caramba, vamos lá pra carro. Eu vou. Oxi. Aqui não tem trânsito, eu tô bem. É bom. E aqui a cultura de carro tá crescendo bastante. O pessoal tá modificando. O pessoal vê na rua, olha, pergunta o que que tem. É legal pra caramba. O pessoal curte aqui. Aí eu tô usando também o gaspedal da Torquione. Aquele com seis mapas que você tem a opção de usar o modo bloco. Caso você pare em algum lugar, fique com receio de onde deixou o carro. Você bloqueia o pedal do acelerador, fica travado. Aí tem o mapa um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu só ando no seis porque é isso aí. Então é que é a resposta. Pisar e o carro ir. Tá com o modelo Bluetooth? Sim, modelo Bluetooth. É, o mesmo que o meu, mano. Rapaz, pra vocês entenderem, mano, esse gaspedal, ele... Quando você acelera o carro, certo? Eu acelero assim porque eu sou tetrapédico, né? Apesar de ser sexy assim, eu sou tetrapédico. Aham, sei. Quando você acelera, tem o tempo de abertura da TBI. Que ela vai fazer isso daqui, tá injetando gasolina, gasolina desce pro motor. Esse delay que tem pra abrir, tem por vários motivos. Pra economia do carro, pra emissão de gás, emissão de poluente. Um monte de coisa que os carros tem que ter de fábrica. E esse gaspedal da Tori Club faz exatamente isso. Na hora que você, por exemplo, ele falou que anda no mapa 6. No jet eu não consigo, porque é um carro muito mais forte. Mas na hora que você encosta no acelerador, ele abre de uma vez. Ele tem o delay de fazer isso. Então você acaba não ganhando potência, mas você ganha muito desempenho. E ganha sempre quem tem mais desempenho, né? Lógico. E tem o modo econômico também, né? Caso a pessoa esteja naqueles de, ah, hoje eu quero andar de boa. Você coloca no modo econômico, ele dá um atrasinho no acelerador. Não deixa o giro subir tanto e acaba aqui fazendo uma economia de combustível legal, assim. Eu gosto bastante. Eu nunca medi, eu nunca medi. Eu nunca medi porque eu só ando no 6, né? Mas pra quem curte aí... Eu sempre busquei a minha esposa no mesmo caminho. Ida, mesmo caminho de volta. E aí o que eu fiz? Coloquei, fiz dois, três dias indo normal. Um dia eu fui acelerando e um dia eu fui no econômico. Aí eu tirei um parâmetro pra poder falar. E nego, quanto que custa eu montar um projeto desse? Porque, mano, é muita coisa exclusiva nesse projeto, né? No berinjelão. Envelopamento que a galera quiser fazer com o meu parceiro aqui. Vai gastar em média, dependendo do carro, uns dois mil, mil e setecentos, dependendo do carro. Tudo com material autáquio, material bom. Aí se você fizer... Não, de verdade, mano, não? Independente, esquece câmera. Você aprovaria o material autáquio? Aprovaria. Porra, não tem nem como, é muito bom, mano, é muito bom. Meu carro tinha alguns detalhes. Amassado, tanto que se você olhar aqui, você não vê a amassada, ele disfarça. Aqui tinha um ovinho e disfarça, o material disfarça. Por mais ele é fosco, geralmente fosco destaca mais. Só que o material autáquio não destacou os amassados nem nada. Eu recomendo pra caramba, mano, é muito bom. Muito bom mesmo, não tenho o que reclamar. Autáquio. Já pensou em virar youtuber, velho? Não, tenho meio que uma vergonha das câmeras, assim. Só quando eu falava, a única coisa que eu falava em público era na faculdade. E agora é com você, né? Roda, rodeira, você vai gastar uns três mil. Pneu mais... Usada, não. Nova. É, rodeira tá mais caro. Três mil. Vi no site. Quanto você comprou? Mano, eu comprei usada. Essa aqui eu paguei R$2.700. Paguei R$2.700 nela. Aí tem os pneus, que você vai gastar R$1.000 de pneu também. Agora o pneu que eu quero colocar, tô vendo, tá dando R$1.000 e vai dar uns R$1.700 só de pneu. Aí o que mais que a gente tem aqui de gasto? Tem a suspensão. A suspensão que eu peguei usada de um parceiro de São Paulo. Suspensão do Atébão. Paguei R$2.000 na suspensão. Mas se você for pegar zero aí, você vai gastar na faixa de uns R$3.000, quase R$4.000 na suspensão. E futuramente o sensorzinho, né? Pra dar aquela facilitada. Os dois, como você falou, já envolvem o chromo delete, farol com... Se você for fazer tudo de uma vez, envolve. Caso for fazer separadamente, porque esse parceiro meu, se você vai fechar um pacote com ele completo, de envelopar o carro, tirar a chromo delete, o valor já é incluso. Agora, se você fazer por etapas, aí tem o valor adicional de cada parte que você quer envelopar. Mas o envelopamento de chromo delete morre na faixa de uns R$200, tudo. Agora já deu, acho que a entrevista foi bem top. Mostrou um projeto da hora. Só que eu queria ouvir o ronco do carro. Eu vou te pedir dois favores. Leva esse Jota pra dar uma voltinha aqui pra ele filmar por dentro. Claro. E depois você deixa ele aqui e você passa pra gente filmar de fora os pipocos. Porque, mano, quem não gosta de pipocos nem de carro, né? A parte boa dos carros é ouvir ronco, no meu caso. Vamos lá. Boa sorte aí, campeão. Agora você que vai trabalhar, eu vou apenas bater papo sobre carro. Foda-se. Beleza, né? Eu tenho prioridade, chupa. É, você vai ficar sentado o dia todo aí. Meu! Como é que é essa vida aí? É a mulher polícia. É a mulher polícia? Tá suave, tá suave. Se for preso, só se for dentro de casa. É, é. Cara, o gaspedal, tipo, quer ver? Vamos fazer um teste, ó. Eu vou dar pé. A resposta dele. Agora eu vou desligar. Vou reduzir na mesma velocidade que eu tava. Vou engatar a segunda marcha, que é a marcha que eu tava. Certo. Vou dar pé. A demora aqui, que, ó, o motor respondeu. O giro demora pra subir. O gaspedal, a gente tira muito isso. E gira até 7 mil. Caralho, é o Rondeiro aqui, né? É de escala, velho. É um Honda no capô, é isso? É o VTEC, né? Que o pessoal chama aqui em campinas. VTEC? É, o VTEC. Ó, 7 mil. Cara, é um carro que me diverte muito. Muito, muito, muito. É aquela indecisão, tipo, de trocar ou de ficar com o carro e juntar o dinheiro pra comprar um outro carro. Só. E qual carro seria? Se eu fosse comprar um outro carro? É. Eu gosto muito de Honda. Eu queria um SI. Só que pelo valor dele, é uma coisa que me brocha um pouco. Se eu fosse trocar, eu queria um Fluence GT. Porque eu quero a pegada turbo e curto muito o carro manual. Só. Então eu queria um Fluence GT. É um carrinho que o pessoal não fala muito, mas é um canhãozinho. Caramba, você também é em São Paulo, hein, mano? Lá, esse carro lá ia fazer sucesso. E aqui, mano? Vocês, tipo, o grupinho daqui é reconhecido aqui no Campinas já? Carangona é grande pra caramba, cara. A gente teve um último encontro, que a gente fez um encontro que mais deu carro. A gente se encontra num lugar aqui em Campinas e vai pro distrito de Barão Geraldo. Que é um distrito, dá uns 10 quilômetros de onde a gente se encontra. E a última vez que lotou mais, deu 60 carros. 60 carros num comboio, a gente pegou a pista e foi todo mundo pra Barão Geraldo. É toda quinta-feira à noite. É carro pra caramba, cara. Carro pra caramba. Tem de tudo. Tem carro 1.0, tem carro 2.0 aspirado, 2.0 turbo. De Mercedes a Celta, cara. É um grupo, a ideologia do grupo é curtir carro. Você curtir o carro, não precisa nem ter. Você pode pular no pião com a gente. Caramba, que louco, mano. Essa aí é uma família grande aí. Essa aí é grande pra caramba. E aí, com o nome do seu carro? Ó, tá fazendo do jeito que... Eu ando bem chutado. Tá fazendo 7 com álcool. Na rodovia, com álcool, eu chego a fazer 11. Nunca coloquei gasolina pra testar, não. Ando sempre no álcool. Ó, já tá me assustando. De área, hein? Ah, meu Deus. Graças a Deus, deve ter algum radar aqui. 50. Graças a Deus. Hipoteticamente, quanto que você já deu nesse carro? Cara, 190 porque ele limita. Deus do céu. 190 porque ele limita. Mas tá bom, né? Não precisa de mais. Tá bom? Sou pai de família, então... É, eu vou chegar vivo em casa. Tem um molequinho lá me esperando. E tem cadeirinha atrás, né, velho? Tem cadeirinha, ó. Tem a cadeirinha aqui atrás, pô. Mais 10 cavalos de potência essa cadeirinha aí. Caramba, velho. Deixa eu pegar uns 5, então, pra vou do carro lá. E é anti-enquadra essa cadeirinha também. Ah, é? É anti-enquadra. A polícia para ver a cadeirinha lá atrás. Acho que amolece o coração dos policiais, né? Os pais de família amolecem. Você é pai de família, né? Vamos comprar umas 10 também agora. Só porque você falou isso. Vamos no porta-vales. Vira. Dá uma puxadinha de 5. Caralho, velho. Olha, eu ainda quero ser pai, porra. Você já é. Eu ainda quero ser. Deixa eu vivo. Cara, mano, Campinas tem umas ruas muito boas, mano. Você não ia durar uma semana em São Paulo. Aqui tem o famoso tapetão, né? Que o pessoal fala. Copa Tapetão. Copa Tapetão. Copa Tapetão. O tapetão é o canal. Pra quem curte. Ah, é, mano? Caramba, mano. Aqui é muito liso, viado. Nossa, mano. Isso aí, graças a Deus. Estamos chegando no portinho vivo. Chegar na maciota aqui, né? É, né? Vamos... Com respeito, com respeito. Evitar chegar de Uber em casa. Aí, ó. Chegamos aqui, ó. Mano, valeu, mano. Brigadão mesmo, velho. Nossa, o rolê foi insano. Graças a Deus, tô vivo. Tchau, 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 tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL